Agora sobre hérnia e suas classificações, ao operar uma hérnia estrangulada de Richter no canal femoral de uma mulher, espera-se a porção necrosada esteja, a gente precisa saber o que é uma hérnia de Richter, para a gente poder definir qual que é a porção necrosada. Dê a resposta, mas vamos lá, mais uma vez essa figura de hérnias da parede abdominal para fixar na cabeça de vocês, as classificações das hérnias em epigástrica, umbilical, inguinal, femoral e incisional, e mais uma vez fazendo a observação de que incisional não é necessariamente neste lugar, ela é aonde foi feita uma incisão prévia, pode ser em qualquer outra topografia da bicicleta. A hérnia femoral, a gente tem aí gordura, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, gordura, a gente tem aqui músculo de um lado e do outro, a gente tem delgado aqui embaixo e a gente tem o peritônio, que é essa camada um pouquinho mais amarelinha aqui em cima, tá? Que eu contornei. E aí 3% das hérnias da parede abdominal são correspondentes à hérnia femoral, ela comete mais mulheres e os seus limites são o ligamento lacunar, a veia femoral, o trato iliopúbico, o ligamento de Cooper. E ela está muito relacionado com o encarceramento. Essa hérnia aí é uma hérnia de Richter, que significa o quê? Essa parte superior, conceitualmente, essa parte superior do delgado aqui, essa parede do delgado, ela hérnia no conteúdo femoral. Portanto, a parte da hérnia de Richter que hernia é a borda anti-mesentérica, sendo assim a única parte que pode necrosar é ela. Resposta letra A.